A vida é bela, como feita de imunidade De compreensão, de paciência e de amor São essas coisas que nos dão felicidade São bons de Deus, fazendo o mundo luz de cor Um novo dia, um dia desconto em nossa vida Cheio de luz, de brilho e calor Pai eterno, iluminando nossos passos Ao caminhar no mundo, essa brilha de amor Pai, vem me amar Que a vida é linda, quando cheia de carinho E só em Ti encontro paz em meus caminhos Pai, vem me alegrar Aliviar meu cansaço Encontro paz quando descanso em meus braços Pois só em Ti eu descobri O que é amar Um novo dia, um dia desconto em nossa vida Cheio de luz, de brilho e calor Pai, vem me alegrar Pai, vem me amar Que a vida é linda, quando cheia de carinho E só em Ti encontro paz em meus caminhos E só em Ti encontro paz em meus caminhos Pai, vem me alegrar Que a vida é linda, quando cheia de carinho Pai, vem me alegrar Que a vida é linda, quando cheia de carinho Que a vida é linda, quando cheia de carinho Pai, vem me alegrar Que a vida é linda, quando cheia de carinho E só em Ti encontro paz em meus caminhos Quando descanso em meus braços Pois só em Ti eu descobri O Teu mar Eu descobri O Teu mar O Teu mar O Teu mar Obrigado.